XC Run 2022, décima terceira edição. A XC cresceu, hoje em dia é uma das maiores treas do Brasil, com mais de dois mil atletas, corrida de criança. E a gente foi se transformando ao longo desse tempo, junto com a cidade de Búzios, e criamos essa grande corrente do bem. A XC Run é um encontro de muitos amigos e um festival do esporte. Ah, eu tô vindo pra me divertir, pra sofrer, sofrer bastante. É a primeira vez que eu vou tentar fazer solo, tô bem animado, bem apreensivo, e vai ser um baita desafio. Tô sentindo que eu vou ir bem, e vou fechar a prova. O tempo tá ajudando também, tá super agradável. Ah, incrível! A energia é maravilhosa, é minha segunda vez, tô super feliz, super animada. Me hidratei bem hoje, e agora é só chegar pro abraço. A energia é maravilhosa, é minha segunda vez, A energia é maravilhosa, é minha segunda vez, a energia é maravilhosa, e a energia é maravilhosa. A energia é maravilhosa, e a energia é maravilhosa. A energia é maravilhosa, e a energia é maravilhosa. A energia é maravilhosa, e a energia é maravilhosa. A energia é maravilhosa, e a energia é maravilhosa. A energia é maravilhosa, e a energia é maravilhosa. Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal 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 Nossos colaboradores Toda a nossa equipe de produção E todo mundo que de alguma maneira Está torcendo e colaborando Para que isso aqui tudo dê certo Mais uma vez a 13ª edição Foi sucesso total Queria agradecer a todo mundo Já estamos com data marcada para 2023 Dia 29 de outubro Estaremos aqui de novo em Búzios Esperando vocês para mais uma largada Um abraço e até lá E aí 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 E aí